Boa tarde, Nova York. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. E aqui a segurança é reforçada, né? Lógico, depois de tudo que aconteceu, aqui todo cuidado é pouco, né? Quem dá as boas-vindas são os operários que trabalharam na construção do observatório, do novo Old Trade Center, achei bem interessante. E aí tem um túnel aqui, olha que moderno, várias telas de cristal líquido mostrando cenas da construção do prédio. Foram anos e anos aqui, né, desse lado de cá, tem um jogo de espelhos. Que refletem, olha, a imagem das pessoas caminhando aqui também, bem bonito. Agora vocês entram, a gente entra num túnel, num outro túnel, agora todo revestido com rochas, com as pedras aqui da fundação. As informações vêm, olha, através de hologramas que são refletidos na pedra, na rocha. As mensagens vão aparecendo, olha, granito, falando quanto tempo faz que estava aqui? Ali vai aparecer? Olha, 450 milhões de anos atrás, essas pedras, essas rochas já estavam aqui. Aqui chegamos na área dos elevadores. Chegamos, chegou a hora de entrar no elevador. Estamos entrando agora aqui, ó, entrei, entrei no elevador, e o elevador é só nosso hoje. Estamos subindo, 40 segundos para chegar até o centésimo. Olha só, a gente está subindo, e a gente sente uma pressão, não é? Está sentindo? Meu ouvido já estourou. Nossa, é muito emocionante subir aqui. Olha o que vai passando atrás do elevador, ó. É, você vai vendo a construção, a evolução de Nova York, ó. Olha, está sendo construído agora o prédio. Ó, o prédio que a gente está, está nascendo agora. Bem-vindos ao observador One World. Chegamos. Quanto alto é isso? 102. 102. Nossa, que demais. 40 segundos para chegar aqui no centésimo segundo andar. E a gente sobe numa velocidade de 25 milhas por hora, que é o que eles me falaram. Vou colocar aqui embaixo o quanto é que é isso em quilômetros por hora. É muito rápido. São 40 segundos para subir 102 andares. Imagina só. Muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Ó, agora a gente está chegando aqui numa outra área. A gente sai do elevador e já chega aqui numa outra área, que é uma área que tem tipo um palco, olha. Vai ter algum show aqui, será? Será? 3. 4. 3. 3. Uau! Olha a cara de todo mundo, a reação é sempre igual, a mesma. Vocês viram, gente? Abriu aqui o telão. Olha que demais, o chá vai fechar. Olha isso! Que demais, gente. A gente assiste o filme e a tela sobe. E a gente dá de cara com a imagem ao vivo aqui. São várias atrações aqui, eu tô gostando disso. Olha, tá mostrando que esse é um mapa que você tem. Você consegue ter todas as informações dos pontos que a gente tá vendo. Isso é muito legal. Tem informações adicionais, ó, com videozinhos dos pontos. Você escolhe o ponto que você quiser. E aí você vai virando um lado e pro outro e você vai conseguindo ver. Aí agora, olha, tem um ponto que você tem que olhar, ó. As três pessoas ficam aqui, quando são quatro ali. E aí eu vou tirar uma foto. Olha que legal! Depois de tirar foto, né, ali naquela área, você recebe um cartão desse. Pra você, depois, com código de barra, você consegue visualizar a sua foto e comprar se quiser. Agora, depois de tudo isso, aí sim você fica à vontade, aqui, livre, pra poder visitar e contemplar a vista. Olha, ó, já de cara já vi a estátua da liberdade ali, ó. Ó, em cima tem uma lojinha, tem um restaurante ali também. E aqui embaixo fica o observatório mesmo, ó. A área do observatório. Aí você tem uma visão de 360 graus. Sabe o que que tem ali, Lia? Vai lá no meio pra tu ver. Tu vê lá embaixo. Sabia? Pisa lá. Esse ponto aqui, gente, você tem um ponto, você consegue ver. Ó, chega a dar até um medo de pisar ali. Eu tô com a Lia e o Gustavo aqui, que tão me visitando. A Lia e minha sobrinha. E é muito legal também. Vamos lá? Vou levar vocês lá. Tem muita gente que tem até medo de pisar, ó. As pessoas passam de lado, ó. Você viram? Essas duas andaram aqui, ó, pela lateral, mas não pisaram aqui. Porque dá uma sensação estranha mesmo, né, de medo mesmo, né, ó, de pisar aqui. E a câmera vai mostrando exatamente o que tá rolando lá embaixo, ao vivo, ó. Agora tá fechado o sinal, ó. Os carros tão aqui parados. Agora as pessoas tão começando a chegar. Tá todo mundo com medo. Ó, ó os carros lá embaixo. Outra coisa bacana. Eles colocam aqui, gente, os símbolos da bússola. Aqui, ó, o norte fica pra esse lado aqui, ó. Então você tem como ver o norte de Manhattan. Ó, ó, ponte do Brooklyn. Pra quem não sabe, essa aqui é a ponte do Brooklyn. E do lado fica a Manhattan Bridge, que é a ponte de Manhattan, né. As duas pontes ligam a ilha de Manhattan ao Borough, né, a região do Brooklyn, que é um bairro de Nova York. Mais de perto a gente tem o East River, que é o rio que divide, né, o Queens e o Brooklyn da ilha de Manhattan, que fica aqui desse lado, ó. E do lado de cá, ó, vou tentar mudar aqui a câmera, a posição, pra vocês verem. Olha lá o outro rio. Ali é o rio Hudson. Lá no canto superior do vídeo. Todo mundo fazendo foto, olha só. Aqui é o lugar pra isso, né. As pessoas vêm aqui pra fazer pose, fotografar. É sempre bom vir com mais alguém, né, pra fazer as suas fotos. Essa menininha, coitada, tá sozinha. E tem gente que vem sozinho, como é o caso dessa menina, e ainda não sabe falar inglês. E se você, além de tá sozinho e não sabe falar inglês, aí complica, né. Como é que você vai se virar? Como é que você vai pedir pra alguém tirar uma foto sua? Aliás, essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui na Grande Maçã. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não sabem falar inglês e me perguntam. Jaime, eu não sei falar inglês. Como é que eu vou me virar aí em Nova York? Ou então, Jaime, meu inglês é muito ruim, é básico, né. Será que eu posso viajar pra Nova York sem falar tão bem inglês? Que eu vou conseguir me virar aí? Mas olha, a Grande Maçã vai dar uma dica agora de um aplicativo que eu descobri agora, há pouquíssimo tempo atrás, que facilitou muito a minha vida. E olha que eu sei falar inglês, hein. Vai salvar a vida de vocês quando vocês vierem pra Nova York. Anota essa dica. O aplicativo é o HiNative. É um aplicativo de línguas que você consegue se comunicar e aprender. Além do aplicativo no celular, tanto pra iOS como pra Android, você também pode usar, olha, o computador. Olha como é fácil, gente. Presta atenção. Muito simples. Você pode iniciar a sessão usando seu e-mail, uma conta no Twitter ou no Facebook. Pronto. Aí é só fazer a sua pergunta por escrito ou através de áudio, que é muito legal, e esperar alguém responder. O que é mais legal do aplicativo é que você aprende o idioma com pessoas locais, com nativos da língua. Você pode fazer uma segunda consulta pra saber se isso soa natural, porque às vezes a tradução ao pé da letra não é tão natural. Então você vai aqui, olha, nessa opção, isso soa natural? Você também pode pedir um exemplo numa frase. Tem também o que significa, qual a diferença e uma resposta livre. Além de inglês, mais 109 idiomas. Ah, e tem duas versões, hein? Uma de graça, além da versão premium com ferramentas extras. Anota essa dica daqui, ó, HiNative, aplicativo novo que veio pra ficar. Vai chegando no final do dia e aí é cada vez mais difícil você encontrar uma janela vazia pra tirar foto. Você vê que ainda tem algumas aqui, ó, né? Mas aqui já começa a ficar mais complicado, ó. Tá todo mundo querendo fazer uma foto do pôr do sol. Vai ficando mais cheio. Nesse outro ponto aqui, olha, a gente consegue ver o estado de Nova Jersey, que fica aqui do lado, ó. E além do estado de Nova Jersey, a gente consegue ver também o estado da Pensilvânia e o estado de Conérico. As montanhas lá no fundo já é o estado da Pensilvânia. Então, aqui do observatório, a gente consegue ver quatro estados além, né? Três estados além do estado de Nova York. Olha, também uma apresentação, ó, pra quem tem domínio do inglês pode assistir, explicando sobre a cidade, sobre a história de Manhattan. Ó, ele tá contando sobre a história dos metrôs também. Esse aqui é o número um. Um, dois, esse é o dois, três, quatro. Esse é o número três. Esse é o que não está terminado, é o número três. E o que está terminado é o número quatro. Esse aqui é o prédio número três, é o Outrage Center 3, que está quase concluído, ó. Pelo melhor ângulo vale qualquer coisa, né? Até se deitar no chão, fazer o setup aqui da câmera, olha, pra poder ver essa imagem aqui, ó. Agora a gente já vê os prédios iluminando. Olha só, o Empire State já acendeu, gente. E aos poucos, olha, os outros arranha-céus vão acendendo também. O Chrysler tá iluminado, olha lá. A dica é vir no final da tarde pra você pegar esse visual à noite também. Então não venham de manhã ou então no início da tarde, não vale a pena. Olha o que você vai perder. A cidade acendendo. Eu gosto de ver o movimento do trânsito também. Parece um monte de carrinho de brinquedo, ó. Fica tudo muito minúsculo. A vida parece mais frágil também lá embaixo, né? Aqui atrás de mim fica a loja de souvenirs aqui do observatório. Vocês estão vendo aí algumas imagens de alguns produtos que tem aqui pra vender, né? Eu não gostei muito do que eu vi aqui, não. Com algumas exceções. Olha, tem até o Globo aqui, olha, com o Outrage Center. Vamos pegar esse aqui pra ver. Esse é o menor, R$ 29,95. Olha como fica bonito. Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clica no dedão pra cima, deixa o seu comentário. O que você achou desse observatório? Eu posso assegurar. Eu já fui no observatório do Empire State Building, que é super tradicional e histórico. Já fui no observatório do Rockefeller Center também, muito bacana. Mas esse aqui é o meu favorito. Esse observatório aqui, pra mim, é o meu favorito. Ele também. Tem sempre alguém querendo aparecer na Grande Maçã. Impressionante! A gente se vê de novo no próximo episódio da Grande Maçã. Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Fui! E agora vamos nós. Vamos descer. Começou a descer. Uhum. Nossa. Uau. Olha isso, gente. A gente vai descendo. Isso aqui é o elevador, tá? A gente tá dentro do elevador. Só pra vocês entenderem. Uau. Vai chegando mais perto do solo, ó. Nossa. Que demais. Ó, tá chegando. Tá chegando no chão. Uau. Thank you for visiting One World Observatory. E aí… Mais pra mim… Não precisa ir pra lá… E aí… Tchau.